Um HB20S Vision no quarto prêmio tivemos dois contemplados e o nosso primeiro encontro foi na cidade de Arauá com Edício Francisco, ao lado da Igreja Matriz. Ele que é um homem muito religioso e agradece a Deus por todas as bênçãos. O Edício falou da felicidade de mudar de vida com o Caju Cap. É muito emocionante, o coração não parou, mas quase para, chegou na boa hora. O Edício ficou muito emocionado quando falou da perda do seu cavalo de estimação. Essa semana eu perdi um animal muito querido, reclamei muito com Deus. Eu falei que Deus era culpado, que me deu e tirou. Peço perdão a ele. E falou que para toda perda vem um ganho depois. A vida da gente é um perda e ganho, né? Eu choro, amanhã eu posso rir. Aí a recompensa que Deus mostrou. Vou dar uma jeitada em minha casa, comprar uma motinha para trabalhar. O que é que eu digo aos meus amigos? Hoje foi eu, amanhã eu posso ser vocês. Porque tem a fé que um dia chega. E o Edício garantiu seu Caju Cap com a Marcela Dutra, da Regional Estância. Vendo nos povoados, progresso, poços e sucupira. Faça como o nosso amigo Edilson, que comprou e acreditou e ganhou no quarto prêmio do Caju Cap. O outro contemplado foi o Pietro, de Aracaju. Garantiu com o promotor Costa, da Regional Santos Dumont. Parabéns, contemplados! Vocês adquiriram o Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC.